Você Você Precisa saber da piscina Da margarina Da carolina Da gasolina Você Precisa saber de mim Baby Baby Eu sei que é assim Baby Baby Eu sei que é assim Você Precisa tomar um sorvete Na lanchonete Andar com a gente Me ver de perto Ouvi Aquela canção do Roberto Há quanto tempo Baby Baby Há quanto tempo Não sei Precisa falar inglês Precisa aprender o que eu sei E o que eu não sei mais E o que eu não sei mais E o que eu não sei Não sei Comigo vai tudo azul Contigo vai tudo em paz Vivemos na melhor cidade América do Sul América do Sul Você precisa Você precisa Você precisa Não sei Leia na minha camisa Baby Baby I love you Baby Baby I love you Baby Baby I love you Baby 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 I love you Baiana Baby 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 Oi Seja muito bem-vindo Seja muito bem-vinda Esse é um show Onde eu trago As minhas inspirações Na música brasileira Vozes femininas Cantoras Compositoras Que tiveram um papel fundamental Na minha construção Como cantora E até como compositora Também No repertório A gente traz Grandes clássicos E eu espero Que você curta Essa apresentação Vamos nessa Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola Quem sabe o príncipe virou um chato Que vive dando no meu sapo Quem sabe a vida é não sonhar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou o poeta E não aprendi a amar Eu sou o poeta E não aprendi a amar Bobeira é não viver a realidade E eu ainda tenho uma tarde inteira Eu ando nas ruas Eu troco cheque Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Tomo meu pileque E ainda tenho tempo E ainda tenho tempo Pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou o poeta E não aprendi a amar Eu sou o poeta E não aprendi a amar Eu ando nas ruas Eu troco cheque Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Tomo meu pileque E ainda tenho tempo Pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou o poeta E não aprendi a amar Eu sou o poeta E não aprendi a amar Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Meu amor me deixou Meu vô, minha identidade Não sei mais bem onde estou Bem onde a realidade Ah, se eu fosse marinheiro Era eu quem tinha partido Mas meu coração ligeiro Não se teria partido Ou se partisse com lava Com cola de marizinha Eu amava e desamava Eu amava e desamava Se pesia com poesia Ah, se eu fosse marinheiro Seria doce o meu lar Não só o Rio de Janeiro A imensidão e o mar Leste, oeste, norte, sul Onde o homem se situa Quando o sol sobe o azul Ou quando no mar a lua Não buscaria conforto Nem juntaria dinheiro Um amor em cada porto Ah, se eu fosse marinheiro Não pensaria em dinheiro Um amor em cada porto Ah, se eu fosse marinheiro Era eu quem tinha partido Ah, se eu fosse marinheiro Não sei mais bem onde estou Nem onde a realidade Ah, se eu fosse marinheiro Era eu quem tinha partido Mas meu coração ligeiro Não se teria partido Ou se partisse com lava Com cola de marizinha Eu amava e desamava Se pesia com poesia Ah, se eu fosse marinheiro Seria doce o meu lar Não só o Rio de Janeiro A imensidão e o mar Leste, oeste, norte, sul Onde o homem se situa Quando o sol sobe o azul Ou quando no mar a lua Não buscaria conforto Nem juntaria dinheiro Um amor em cada porto Um amor em cada porto Um amor em cada porto Ah, se eu fosse marinheiro Nem pensaria em dinheiro Nem pensaria em dinheiro Nem pensaria em dinheiro Um amor em cada porto Ah, se eu fosse marinheiro Ah, se eu fosse marinheiro Juro que não vai doer Se um dia roubar O seu anel de brilhantes Afinal de contas Dei meu coração E você pôs na estante Como um troféu No meio da bus de canga Você me deixou de tanca Ai de mim que sou romântica Que espero, kiss me, baby, kiss me Pena que você não me quis Eu não me suicidei por um tris Ai de mim que sou assim Quando eu me sinto um pouco rejeitado Me dá um nó na garganta Choro até seca a alma de todo o mar Depois eu passo pra outra Como um mutante No fundo sempre sozinho Seguindo o meu caminho Ai de mim que sou romântica Que espero, kiss me, baby, kiss me Pena que você não me quis Eu não me suicidei por um tris Ai de mim que sou assim Eu não meppo Como um mutante No fundo, sempre sozinho Seguindo o meu caminho Ai de mim que sou romântica Mutante No fundo, sempre sozinho Seguindo o meu caminho Ai de mim que sou assim Ainda bem Que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém Dava nada por mim Quem dava eu não tava afim Até desacreditei De mim O meu coração Já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração Já estava acostumado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Assim Você que me faz cantar oso O meu coração já estava acostumado Com a solidão, quem diria que ao meu lado Você iria ficar, você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar assim Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não tava afim Até desacreditei De mim ainda bem Ainda bem Você já não sabe mais o que dizer Então, por favor, não diga Nada que me faça desistir De tudo que sobrou até aqui Nossa história teve um fim Mas quem sabe um dia a gente tentar Pra ver de novo o sol arraiar E nosso dia termina Felicidade plena Eu nem sei se o amanhã Poderá ser diferente É surpresa para nós Mas eu te peço Mas eu te peço Calma na mente Não me importa Não me importa o tempo Eu espero por você A vida inteira Você já não sabe mais o que dizer Então, por favor Então, por favor, não diga Nada que me faça Nada que me faça desistir De tudo que sobrou até aqui Nossa história Nossa história teve um fim Mas quem sabe um dia A gente tentar Pra ver de novo o sol arraiar E nosso dia termina Felicidade plena Eu nem sei se o amanhã Poderá ser diferente É surpresa para nós Mas hoje peço Calma na mente Pra você tão simplesmente Só ouvir a minha voz Apenas Espere para ver Se for pra ser Seja Não quero te perder Mas a sua reação É a mesma Não me importa Não me importa No tempo Eu espero por você A vida inteira Descansar a vista Até onde a vista Alcança De uma zona temperada Até onde o sonho Te leva Não me importa Não me importa Não me importa Vista aparelho Vista aparelha bela Éramos a tela Impressionista Tropical Latinoamericana Litoral Início de janeiro Início de janeiro Tardes de veraneio Comidos faróis Anunciando a noite Anunciando a noite Neuro Descansar a vista Até onde a vista Até onde a vista Alcança De uma zona temperada Até onde o sonho Te leva Na varanda Na varanda suspensa De São Sebastião Entorcada por hipomeias Pés de manga Costela de anão Eu sentava pra ver Aquele quadro vivo Não me importa Vista aparelha bela Éramos a tela Impressionista Tropical Latinoamericana Litoral Início de janeiro Tardes de veraneio Comidos faróis Anunciando a noite Neuro Descansar a vista Descansar a vista Ate onde a vista Ape onde a vista Alcança De uma zona temperada Até onde o sonho te leva Até onde a vista alcança Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Voltei pro prato, fui fazer artesanato De barro bom e barato, da morte economizar Eu era um broto, também fiz muito garoto, mais bem feito que o outro, eles só faltam falar Juntei a prola e me atirei no São Francisco Enfrentei raio e curisco, correntes e coisa má Me engarrumei com um artista em Pirapora Mas o filho e vim-me embora cá no Rio, vim parar Ver Ipanema foi que nem bebê jurema Que cenário de cinema que pôr-me à beira-mar E não tem tira, nem doutor, nem zigue-zira Quero ver quem é que tira nós aqui desse lugar E não tem tira, nem doutor, nem zigue-zira Quero ver quem é que tira nós aqui desse lugar E não tem tira, nem zigue-zira Será verdade que eu cheguei nessa cidade Pra primeira autoridade resolver me escurraçar Com a tralha inteira, remontar a mantiqueira Até chegar na corredeira, São Francisco me levar Me distrair nos braços de um barqueiro sonso Despencar na Paula Afonso, no oceano me afogar Perderam os filhos em Fernando de Noronha E volta morta de vergonha pro sertão de Quixadá Tem cabimento, depois de tanto tormento Me casar com algum sargento, todo sonho desmanchar Não tem carranca, nem trator, nem alavanca Quero ver quem é que arranca nós aqui desse lugar Não tem carranca, nem trator, nem alavanca Quero ver quem é que arranca nós aqui desse lugar Não tem carranca, nem trator, nem alavanca Quero ver quem é que arranca nós aqui desse lugar Sua chuva que lança areia do Sara Sobre os automóveis de Roma Sou a sereia que dança da extrema ideária Água e folha da Amazônia Sou a sombra da voz da martriarca da ruma negra Você não me pega, você nem chega a me ver Eu sou de cega, careta, quem é você? Que não sentiu o swing de Henri Salvador Que não seguiu o Holodun balançando o telor E que não riu com a risada de Andy Warhol Que não, que não e nem disse que não Sou um preto norte-americano forte Com um brinco de ouro na orelha Sou a flor da primeira música mais velha Mais nova espada e seu corte Sou o cheiro dos livros desesperados Sou o pitagogoia Seu olho me olha, mas não me pode alcançar Não tenho escolha, careta, vou descartar Quem não rezou a novena de Dona Cató Que não seguiu o mendigo Joãozinho Pejafor Que não amou a elegância sutil de Bobô Que não é reconcavo e nem pode ser reconvexo Sou um preto norte-americano forte Com um brinco de ouro na orelha Sou a flor da primeira música mais velha Mais nova espada e seu corte Sou o cheiro dos livros desesperados Sou o som que tá gogoia Seu olho me olha, mas não me pode alcançar Não tenho escolha, careta, vou descartar Quem não rezou a novena de Dona Cató Que não seguiu o mendigo Joãozinho Pejafor Que não amou a elegância sutil de Bobô Que não é reconcavo e nem pode ser reconvexo Seu olho me olha, mas não me pode ser reconvexo Que não se olha, mas não me pode ser reconveux Vem a ver como é lindo Uma preta na roda Toda cibulindo, ia, ia O pano da costa do ouro Cobrindo com lar Quando a preta samba Nos oi de ioiô É tanto querer bem Bem que ia, ia, queria Ao menos por um dia Ser preta também Veja toda sexta-feira Quando a preta vai pra feira Descendo a ladeira Que bingo que tem Os seus berimbens Dois de fevereiro Vai no rio vermelho Ela vai sambar Vai botar presente Pro ouro e chá de frente Nas ondas do mar Vai rebota presente Pro ouro e chá de frente Nas ondas do mar Dois de fevereiro Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ela vai sambar Vai botar presente Pro orixá de frente nas ondas do mar Vai botar presente Pro orixá de frente nas ondas do mar Vai botar presente Pro orixá de frente nas ondas do mar Pro orixá de frente nas ondas do mar Malandro Eu ando querendo falar com você Você tá sabendo que o Zeca morreu Por causa de brigas que teve com a lei Malandro Eu sei que você nem se liga no far De ser caboeira, moleque, malar Perdido no mundo morrendo de amor Malandro Malandro Que tenhas cuidado As coisas não andam tão bem pro teu lado Assim você mata a rosinha de dor Pro orixá de frente nas ondas do mar Malandro 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 Por causa de brigas que teve com a lei Malandro Malandro Eu sei que você nem se liga no far De ser capoeira moleque no lar Perdido num mundo morrendo de amor Malano Sou eu que te falo em nome daquela Que na passarela é porta estandar E lá na favela tem um nome de flor Malandro Só peço o favor de que tenhas cuidado As coisas não andam tão bem pro teu lado Assim você mata a mazinha Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Não precisa mudar, eu vou me adaptar ao seu jeito Seus costumes, seus defeitos, seu ciúme, suas caras Pra que mudá-las? Não precisa mudar, eu vou saber fazer o seu jogo Saber tudo do seu gosto Sem deixar nenhuma mágoa, sem cobrar nada Se eu seguir no final, fica tudo bem A gente se ajeita numa cama pequena Te faço um poema, te cubro de amor Então você adormece, meu coração enobrece E a gente sempre se esquece de tudo que passou Então você adormece, meu coração enobrece E a gente sempre se esquece de tudo que passou Não precisa mudar, eu vou me adaptar Ao seu jeito, seus costumes, seus defeitos, seu ciúme, suas caras Pra que mudá-las? Não precisa mudar, eu vou saber fazer o seu jogo Saber tudo do seu gosto Sem deixar nenhuma mágoa, sem cobrar nada Se eu seguir no final, fica tudo bem A gente se ajeita numa cama pequena Te faço correr, me te cubro de amor Então você adormece, meu coração enobrece E a gente sempre se esquece de tudo que passou Então você adormece, meu coração enobrece E a gente sempre se esquece de tudo que passou De tudo que passou Então você adormece, meu coração enobrece Então você adormece, meu coração enobrece E a gente sempre se esquece de tudo que passou Então você adormece, meu coração enobrece E a gente sempre se esquece de tudo que passou Então você adormece, meu coração enobrece Então você adormece, meu coração enobrece E a gente sempre se esquece de tudo que passou De tudo que passou De tudo que passou Não precisa mudar Eu sei que não precisa mudar Bom, gente, chegamos ao final dessa apresentação Eu queria aqui deixar meu agradecimento A Secretaria Municipal de Cultura de Postos de Caldas Pelo edital Leia Aldir Blanc Que proporcionou essa apresentação Tão gostosa e tão importante para mim Que é poder cantar as minhas inspirações Bom, junto comigo, claro, tem um time E eu queria muito apresentar para vocês E aproveitar e agradecê-los também Ulisses Flores no teclado Rafael do Vale no baixo Alexandre de Almeida na guitarra No violão e nos vocais E eu sou Natália Diniz Vamos para a nossa última música Obrigada, valeu Você não sente, não vê Mas eu não posso deixar de dizer Meu amigo Que uma nova mudança em breve Vai acontecer Que há um tempo era novo Jovem, hoje é antigo E precisamos todos rejuvenescer Você não sente, não vê E eu não posso deixar de dizer Meu amigo Que uma nova mudança em breve Vai acontecer Que há um tempo era novo Jovem, hoje é antigo E precisamos todos rejuvenescer Nunca mais teu pai falou She's leaving home E meteu o pé na estrada Like a rolling stone Nunca mais você buscou sua menina Para correr no seu carro Loucura, chiclete e som Nunca mais você saiu Alvo em grupo Reunido O dedo em ver Cabelo ao vento Amor e flor Que é do cadais O presente, a mente O corpo é diferente E o passado é uma roupa Que não nos serve mais O presente, a mente O corpo é diferente E o passado é uma roupa Que não nos serve mais Você não sente, não vê E eu não posso deixar de dizer Meu amigo Que uma nova mudança em breve Vai acontecer O que é o tempo era novo Jovem, hoje é antigo E precisamos todos Rejuvenescer Você não sente, não vê E eu não posso deixar de dizer Meu amigo Que uma nova mudança em breve Vai acontecer O que é o tempo era novo Jovem, hoje é antigo E precisamos todos Rejuvenescer Como o povo Poeta louco americano Eu pergunto ao passarinho Blackbird O que se faz? Que o reto, nevo, reto, nevo, reto Blackbird me responde Tudo já ficou pra trás Que o reto, nevo, reto, nevo, reto Açudo preto me responde O passado nunca mais Você não sente, não vê E eu não posso deixar de dizer Meu amigo Que uma nova mudança em breve Vai acontecer O que é o tempo era tanto jovem Hoje é antigo E precisamos todos Rejuvenescer Você não sente, não vê E eu não posso deixar de dizer Meu amigo Que uma nova mudança em breve Vai acontecer O que é o tempo era tanto jovem Hoje é antigo E precisamos todos Rejuvenescer E precisamos todos Rejuvenescer E precisamos todos Rejuvenescer E precisamos Rejuvenescer A CIDADE NO BRASIL